Vamos para a análise de Nike, uma empresa de 1964, então quase 60 anos de existência. IPO lá tem mais ou menos 30 anos, número de empregados 75 mil, então é uma empresa gigantesca e quase 200 bilhões de market cap, com valor de agosto de 2020. Está listada na Nise, que é a maior bolsa de valores do mundo e é uma empresa basicamente de calçados e acessórios. Então é a maior empresa de calçados esportivos do mundo e também de vestuário. A gente vê no longo prazo praticamente uma renda fixa, não é uma empresa que tem uma alta volatilidade, você vê que está praticamente no topo histórico agora em 2020, praticamente não sofreu nada na pandemia, e apesar dos lucros terem sofrido um pouco, a cotação, a galera já vai precificando que a Nike não vai ser afetada. Trimestrais teve alguns não recorrentes, obviamente, aqui lá em maio, no fechamento do trimestre, não teve um bom resultado, quase um bilhão de prejuízo, mas assim, imagina todas as lojas da sua empresa estarem fechadas e você não poder vender, é muito complicado. Então isso aconteceu com os shoppings e aí ela acabou sendo impactada. Nós colocamos lucros agora desde 1979 nela, alguns fluxos de caixa a gente não tem desde esse valor, só nos últimos 30 anos, mas tem lucro aí desde mais de 40 anos. Então são mais de 40 anos dando lucro, isso é um dado extremamente sólido, então quando você olha o histórico da empresa você fica muito tranquilo que é a tendência futura ela continuar crescendo. Obviamente ela fechou 2020 um pouquinho pior, em 2016 por causa da pandemia, obviamente afetou um pouco aí os negócios dela, não tinha como não afetar. Teve um não recorrente aqui de imposto em 2018 por causa daquele Tax Act lá do Trump. O que mais? A receita deu uma estabilizada nos últimos anos, você vê que 2019 para 2020 deu uma caidinha, mas está praticamente igual a 2018, então ela está se segurando um pouco aí, mas 2020 não é muito parâmetro para a gente comparar por causa da pandemia. Pelo amor de Deus, é muito complicado. O lado ruim é que o EBITDA de 2020 está praticamente igual ao EBITDA de 2014, não mudou muito, então em termos operacionais ela não saiu muito do lugar, porque principalmente aqui, no caso da... Principalmente não, ela veio perdendo um pouquinho de margem operacional, não teve jeito. O que mais aqui? Mas mesmo assim, para uma empresa de varejo, de vestuário e calçado, ela tem uma margem muito boa. Historicamente, vamos botar uma média aqui nos últimos 10 anos na média dos 10%. O ROE muito bom também, apesar de ficar distorcido, porque a receita é muito maior que o patrimônio, ela trabalha com patrimônio bem menor que a receita. A dívida muito equilibrada em relação à EBITDA, quase praticamente todo o dinheiro encaixa em dívida. Gera muito caixa, historicamente falando há 30 anos, só 2 anos negativos de fluxo de caixa. E tem um payout aí que vem aumentando ao longo dos últimos anos, então ela vem distribuindo mais dividendos, mas com dividend yield bem baixo. Então uma parte, obviamente, ela deve recomprar. Em breve a gente deve colocar aqui no fundamento a coluna de recompra. E é isso, ela vem aumentando bastante a dívida nos últimos anos, mas o EBITDA está caindo. Então é um dado muito bom. Mas por que a dívida aumentou aqui em 2020? Porque provavelmente teve aquela questão de você lá do leasing, da mudança contábil do leasing, que mudou lá no US Gap e no IFRS, que são os padrões contábil. Então ela teve, como ela trabalha com lojas, essas coisas, ela acabou tendo que contabilizar o leasing no seu resultado a partir de 2020. Ela tem um fechamento diferente, ela fecha no mês 5, não sei por que ela fecharia no mês 5, mas, infelizmente, é o que ela distribui, o que ela faz. Fluxo de caixa operacional, obviamente, foi impactado em 2020, não tinha como, menos vendas, menos operações, não tem jeito. Fluxo de caixa livre também, o dividendo continua crescendo, mas o fluxo de caixa livre não está acompanhando. Mas como ela deve ter bastante dinheiro em caixa, não tem problema ela queimar um pouquinho de caixa nesses próximos anos para poder continuar crescendo o dividendo todo ano. Você vê que, pelo menos no longo prazo, o dividendo vem aumentando junto com o fluxo de caixa. Esse é um dado bom. O dividend yield não é o melhor dela, não faz de 1%, mas ela deve recomprar bastante também. A gente pode conferir aqui no TenQ dela. Vamos dar uma olhadinha. Se ela tem o fluxo de caixa aqui. Cash flow. É, não tem, né? Então, fazer o quê? Bem ruimzinho isso aqui. A Nike, no caso, eu acabei até esquecendo, né? Eu poderia pegar aqui o TenQ dela. Cadê aqui? Deixa eu ver, ó. Repurchase stock aqui, ó. É, a grande parte é recompra também. Então, grande parte do resultado dela vem de recompra. Não só dividendos, por isso que o dividend yield dela fica um pouco baixo. Mas, nos Estados Unidos, o dividend yield acaba distorcendo um pouco por causa das recompras. Principalmente nas stocks. Nos REITs, nem tanto. Eles acabam divulgando. Eu não encontrei uma... Uma... Vou até deixar aberto aqui o TenQ que eu tinha aberto. Eu não encontrei uma apresentação. O site da Nike é muito subjetivo. Vê aqueles papinhos lá, meio... Ah, de propósito, de missão e tal. E não fala nada com nada. Então, achei que na Wikipedia ficou bem melhor da gente entender um pouquinho melhor o modelo de negócio da empresa. Então, ela foi fundada lá em 72, mas aqui tá falando que ela foi fundada em 64. Então, tá. Mas, vamos levar em conta aqui esse da Wikipedia. Sei lá por quê. Philip Knight, ele tá na empresa até hoje. Se a gente olhar aqui o... No site R da empresa, os membros. Ele continua lá com as como membros do conselho, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Board of Directors. Aqui, ó. Philip Knight tá aqui até hoje. O Parker, se eu não me engano, foi ele também que fundou? Não. Bill Bowman. Talvez tenha morrido já, né? Ou já se afastou da empresa. Isso, a sede fica em Oregon. E é a marca de roupas mais valiosa do mundo, seguindo o Rank Brands, blá, blá, blá. E a empresa patrocina grandes nomes, como Cristiano Ronaldo, Imapê, Hazard, Kevin Debrain, Debrain, se eu não me engano. Lebron James, Rafael Nadal. E a marca responsável pelo estabelecimento da linha Air Jordan, então fez muito sucesso lá no... Começou lá na década de 80, né? Com o Michael Jordan, quando ele começou a bombar. E é muito conhecido pelos seus tênis, fez na colaboração, blá, blá, blá. Air Max. É, tá falando aqui que foi em 71, né? Ela começou. Algumas polêmicas que ela se entrou. Mas aqui, ó. O fornecimento e patrocínio é a maior empresa em venda de material esportivo do mundo, né? Em segundo lugar, apenas atrás da Didas, produtos de futebol. A Nike patrocina várias equipes europeias, como Barcelona, Chelsea Internacional, Ipariçam Germain, Atlético Madrid, Roma, entre outros. Portugal patrocina a seleção portuguesa. Aqui no Brasil também, ela patrocina a seleção do Brasil, né? Aqui todas as seleções que ela patrocina. Aqui os clubes. No Brasil, Corinthians, esportivo Red Bull, blá, blá, blá. China. Aqui, ó. Vários clubes. Alguns, é... Algumas franquias de NBA, né? Que não são times lá nos Estados Unidos, né? O NBA é franquia. Fez parceria com vários... Com alguns rivais, né? Nike Plus, blá, blá, blá. Umas críticas falando aí, né? De condições de trabalhos precários lá na... Na Ásia, né? Então, México também, Turquia. Então, ela... Às vezes, entrou nessas polêmicas de ser considerada como uma empresa exploradora, de mão de obra, capitalista, marco capitalista, blá, blá, blá. E aí, vem essas questões, essas discussões, né? É muito difícil uma empresa desse tamanho não se envolver em alguma polêmica. Mas eu acredito que tenham sido casos esporádicos. Mas, assim, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, né? Principalmente nenhuma empresa desse tamanho. Então, aí... Foi aí, ó. Disputa chegou à Suprema Corte Americana. Mas foi mandado de volta aos tribunais de Califórnia, blá, blá, blá. Nike foi acusado por ativistas comprar materiais de fornecedores que poluem rios na China. Com resíduos químicos, perigosa saúde humana e para o meio ambiente. Então, tem essas polêmicas que não... Qualquer grande... Qualquer empresa desse tamanho vai ficar à mercê, né? Aqui no Brasil, vamos ver o que ela trabalha, né? Então, calçados, roupas, acessórios, novidades, aí, ó. Calçados masculino, feminino, infantil. Tem de todos os tipos, ó. Principalmente focados em esportivos, né? Roupas, vamos ver. Então, normalmente são camisas de time, casacos, roupas de malhar. Eu, particularmente, só uso Nike. É pra mim a melhor marca que tem. Todas as minhas roupas que eu uso pra malhar aqui são da Nike. São roupas um pouco mais caras, mas também a qualidade, cara, nem se compara, né? Caso você possa... Eu vejo as roupas da Nike como investimento. Porque, assim, você compra roupas um pouco mais baratas. Se você puder fazer um investimento em roupas da Nike, faça. Mas, se não puder, tudo bem. Mas eu hoje vejo como investimento. Porque as roupas duram muito, né? Assim, eu uso praticamente todo dia. Pô, esticando, malhando lá. Fazendo tipo um crossfit da vida que eu faço aqui. O core, né? Que eu faço. Então, fazendo aeróbico, fazendo flexão, bababá. Então, acaba desgastando muito as roupas. Aí você acaba tendo que lavar muitas vezes. E as roupas de outras marcas acabam não aguentando, né? Pelo menos as da Nike duram bastante. Então, eu vejo como investimento. Porque você não tem que ficar toda hora trocando. Casacos e tal, roupas, calças. Aqui no Brasil não é muito comum de usar calça. Porque é um país muito quente. Mas lá fora é mais comum. Tem algumas estampas, né? Algumas camisas com estampas. Mas não é muito forte. Então, assim, um milhão aí de opções. Não tem muito... Acho que dá pra entender como ela ganha dinheiro. Sneakers, vamos ver aqui. Esses tênis mais tipo a Air Jordan da vida e tal, né? Olha lá. Aqui no Brasil, o que aconteceu em 2020, né? Em fevereiro. Foi anunciada lá a compra das operações da Nike no Brasil pela Centauro. Então, hoje a responsável pelas operações da Nike é a Centauro. Comprou lá por 900 milhões. Teve essa transação. Então, o grupo SBF, que é o dono da Centauro, pagou lá 900 milhões pela representação da Nike no Brasil. Então, esse site da Nike, se você comprar qualquer coisa da Nike no Brasil, agora é exclusividade da Centauro. A Centauro tem cerca de 200 lojas em 20 estados. Então, a Centauro sempre vendeu roupas de várias marcas, né? Mas, pelo menos agora, está também representado pela Nike. Então, a Nike tem 10% da participação de mercado. É a segunda marca em volumes do setor. Pelo menos aqui no Brasil, né? Se eu não me engano. Já a R&D descredita a Nike 21% de participação nas vendas de artigos esportivos. Montante exato, blá, 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 blá. Impacto na bolsa, a ação subiu, não sei o quê. Ah, Magazine Luiza comprou a Netshoes, né? Então, como se fosse uma concorrente da Centauro, né? Comprou da Nike, blá, 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 blá. E aí, os times brasileiros que eu coloquei lá, né? Então, Red Bull, Corinthians. Isso aqui eu coloquei até que eu não tinha visto o que tinha na Wikipedia, né? Por isso que eu coloquei aqui. Então, Leonel Messi, Tiger Woods, LeBron James. Então, são alguns que são patrocinados, né? Nike e Adidas também, né? Se eu não me engano, o Messi é da Adidas. Tiger Woods, se eu não me engano, também é Adidas. Não lembro. Mas, Cristiano Ronaldo, Neymar. São alguns do... Aí, ó. Tiger Woods, LeBron James, são da Nike, né? Então, falei errado lá. Kevin Durant. Então, qual é a ideologia dela com esses atletas? É criar na... Como esses atletas são vistos como ídolos, se a empresa patrocina esses atletas, e também alguns times deles, as crianças ou os adolescentes acabam comprando as camisas desses atletas, e, consequentemente, dela, né? Então, é uma estratégia de marketing aí que... Como esses atletas são muito acompanhados, redes sociais e tal, acaba valendo a pena ela patrocinar, que, obviamente, o retorno é muito maior. Então, ela, muitas vezes, faz contratos vitalícios. Se eu não me engano, o Ronaldinho... Ronaldo Fenômeno, né? Tem um contrato vitalício com a Nike. O Ronaldinho Gaúcho também, se eu não me engano, tem. Então, às vezes, ela faz o contrato vitalício porque vale muito a pena, né? Termos de dividendos. É uma empresa que distribui trimestralmente, lá, historicamente falando, todo trimestre, ela distribui dividendos em relação aos resultados dela. Em termos de resultado, praticamente 1% de queda foi uma receita bem estável comparado aí 2020 com 2019. Mesmo com o ano de pandemia, a receita ficou estável. Então, eu mostro ela. É uma empresa bastante resiliente. Praticamente não sofreu com a crise. Conseguiu ainda aumentar o lucro, mesmo que a receita tenha caído um pouquinho. Você vê que a margem operacional melhorou um pouquinho. Quer dizer, caiu um pouquinho, mas continuou bem eficiente. 45% de margem operacional. Então, ela consegue vender os seus produtos, conforme eu falei, pela qualidade, na minha visão, do investimento. Então, ela consegue vender os produtos um pouco mais caro que outras marcas, mas acaba valendo a pena. Então, ela consegue trabalhar com essa margem operacional, quase aí, de margem bruta, quase 50%. Isso não é toda empresa de vestuário que consegue. Principalmente empresa de marca própria. Então, é um grande diferencial da Nike, essa questão aí do preço dos produtos dela. Isso é um grande diferencial. Aí, as taxas administrativas, aí tira lá os custos, então, mais ou menos uns 30% de margem operacional. tira imposto, blá, 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 lucro. Na casa aí, 11% de margem. Então, 12, 11% é mais ou menos como fica o lucro dela. E aí, em termos de venda, a gente vê que grande parte das vendas, considerando toda a receita do trimestre de 10 bilhões, praticamente um terço vem dos Estados Unidos. Desculpa, 40% vem dos Estados Unidos, um terço aí de Europa, meio da Middle East e África, Oriente Médio, né, e África. China, mais ou menos aí uns 20%, 17% e América Latina, praticamente 10% só. Então, as operações aqui no Brasil e no Pacífico, lá na Ásia Pacífica, na vida lá, no Pacífico, não são tão relevantes assim no total, né? São 10% só da receita. Então, a grande parte aí, mais de 40% vem dos Estados Unidos, não tem jeito. Norte América, se eu não me engano, acho que ele considera Canadá e Estados Unidos, né? e aí em termos de divisão de valores, dois terços da receita vem de calçados, né? se você pegar aqui no site da Nike, os calçados são responsáveis por dois terços da receita dela. Então, para investir, tem que estar ciente disso. Então, a grande diferença dela não são nem as camisas e tal, são mais os calçados. A Parel é, no caso, o vestuário. Então, são roupas também, casacos, calças e afins. Então, praticamente, quase um terço e o resto do equipamento, essas coisas assim, Global Brand Divisions e tal, é praticamente irrelevante na receita total da empresa, tá? Então, é assim, basicamente, que ela ganha dinheiro. Beleza? Então, os resultados eu analisei, né? Já abri o TenQ aqui também. Não tem praticamente nada de Goodwill, ela não tem essa ideia de ficar comprando outras empresas. Cadê aqui o... Você vê que a DRD, ela é bem tranquila. Não tem muito o que analisar. Já conseguiu aumentar o lucro aí no último trimestre, 2020. Fechou lá em agosto, né? Ela fecha em 31 de agosto. 31 de agosto, não. Cadê? Ah, não. Esse aqui, o 31 de agosto foi o primeiro trimestre, né? Então, já estou falando do trimestre seguinte aqui, da Nike. Seria, no caso, o primeiro trimestre de 2021, no caso. É isso? Ah, não. Ela considera 2019. Deixa eu ver aqui no fundamento. É, seria, no caso, sei lá, o primeiro trimestre de 2021. É. Porque fechou já 2020 aqui em maio, né? É uma confusão, né? Sempre que ela faz isso. Mas, vai dizer que é por causa de vendas, por causa de não sei de que, por causa de não sei o que lá. Mas, mesmo assim, pra mim, tem que fechar no mês 12 e pronto. Sou meio chato com isso, mas é a minha opinião. Então, assim, continua com resultados bons, mesmo no primeiro trimestre dela, desse ano contábil dela. Não tem muito mais o que analisar. Continua com a receita estável, mesmo nesse ano de pandemia, que impactou bastante. Obviamente, o e-commerce deve ter compensado um pouco esse fechamento das lojas, pra ela não ter sofrido tanto. Mas, olhando aqui os balanços históricos, conforme eu falei, 40 anos de lucro, margem na casa dos 10%, uma margem operacional muito alta, margem operacional alta não, margem bruta muito alta, operacional aí, na casa dos 15, 20%, né? Empresa praticamente sem dívida, gera muito caixa, não tem um bom DIY, mas tem uma boa recompra também. Então, é uma empresa espetacular, não tem o que falar. Pra mim, na minha opinião, é a melhor do mundo, nesse questão de calçados e roupas esportivas. Então, assim, é uma das tops da Bolsa também, e não é à toa, né? Que a cotação aí no longo prazo, olha isso, né? O lucro que segue cotação, retorno histórico em 40 anos, pra quase 80 mil por cento, né? É um absurdo. Cotação também não para de subir, apanhou um pouquinho esse ano por causa da pandemia, mas logo recuperou, né? Caiu de 100 ali, mais ou menos, pra 60, caiu uns 40%, mas já recuperou tudo, já tá no top histórico no momento que eu tô fazendo esse vídeo. Beleza? Então, fica a minha contribuição para a Nike, que é topzera, né? Não tem, dispensa comentários. E aí, galera, o que acharam da Nike? Diz os comentários aí. Esquece PL pra quem aporta mensalmente. A Nike é um multi no setor dela, vai ser bastante concorrência. Cara, tem bastante concorrência, né? Adidas, Olímpicos, pegar os calçados aqui esportivos no Brasil, é Olímpicos, Nike e Adidas, né? Axis também é bastante forte. Esses são as maiores, né? Mas, cara, ela nada de braçada, na minha opinião. Se você pensar num calçado de alta renda, focado num público de alta renda, é Nike na cabeça. Foi conforme eu falei. Apesar dela cobrar mais caro, na minha opinião, vale a pena. Gasgando já aqui. É um investimento, né? É, e o dividend yield, assim, não vamos olhar só esse momento, que tá no topo histórico, mas mesmo assim, historicamente, 1%, 1,5%. Mas, conforme eu falei, o foco dela é geração de valor também, Se o dividend yield é baixo, a cotação compensa. E tem as recompras também, né? É, a Nike todo mundo já conhece aí, né? Ah, a Pênalti também, bem lembrado. A Pênalti, se eu não me engano, tem na bolsa aqui, é da Cambuci. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Ela que representa a Pênalti no Brasil, a Pênalti Stadium. Aí, se eu não me engano, tem a... Como é que é o nome? A... Vuca Braz, que tem a... Olímpicos, se eu não me engano. É, Olímpicos, ó. Olímpicos é da Vuca Braz. Então, as principais empresas esportivas tem a capital aberto. A Adidas, se eu não me engano, não tem capital aberto. É, ela talvez tenha capital aberto na Europa e a gente não tem aqui no site. Mas, as principais concorrentes no Brasil tem capital aberto. Pode analisar. Minha opinião sobre a Centauri ter comprado a Nike. Cara, foi sensacional, né? Pô, comprou as operações dela aqui no Brasil, não tem nem o que falar, né? Pra quem gosta da empresa, aí faz muito sentido, né? Mas aí, se você pode investir diretamente na matriz, pra quem você vai comprar a Centauri pra investir de tabela, né? Ainda mais a Centauri que tem pouco tempo de bolsa, né? Mas, não vejo uma empresa ruim, não. O problema da Centauri é que a e-commerce, ela é muito focada em e-commerce. E ela vende produto de outras marcas. Ela não tem a marca própria. Você não compra uma bermuda da Centauri. Você vai na Centauri e compra a bermuda da Nike, da Adidas e outras marcas. É, o tênis da Nike também, por exemplo. Esse que eu uso hoje, né? O que eu uso hoje pra malhar é na faixa aí dos 700 reais. Mas, cara, tô com ele aí, porra, parecendo novo. Já usei pra cacete, uso todo dia, pra, conforme eu falei, fazer aeróbico, fazer exercícios de alta intensidade. Então, assim, vale a pena o investimento, entendeu? Não é o... Ao invés de eu ficar gastando 200 reais a cada três meses, eu gasto 700 e fico dois anos com o tênis, até ele arrebentar. Mas eu entendo também que tem um público que não consegue comprar e faz parte. Mas eu tô falando assim, em termos de qualidade, analisando aqui os produtos da empresa, é a minha opinião. É, eles fazem essas parcerias bizarras, né? Cara, mas a Nike também tem esse porém, falando em crescimento, que não é uma empresa que você vai ver aí, multiplicar por 10 a receita em, porra, em dois anos, né? Não é. É uma empresa já consolidada, já, historicamente falando, muito sólida. Então, ela vai gerando esse crescimento aí de 5% ao ano e tal, já é muito pra uma Nike, né? E mesmo assim, ela vai crescendo aos poucos aí, Então, assim, não espere um crescimento Amazon nela, Mas, é outro modelo de negócio, ela já é uma empresa consolidada. Então, tem que ficar bem claro isso, As pessoas, ao invés de confundir, ah, uma empresa dessa não gera valor, cacete que não gera, né? Recompra, dividendo, aqui a cotação, né? Se isso aqui não é gerar valor no longo prazo, eu não sei o que que é, né? É, aqui no Brasil, até dali pra comparar, mas aqui a Nike tá em dólar, né? Vuca Brás e Cambocitão em reais, eu não sei se nos Estados Unidos aqui, Footwear e Acessórios, deixa eu ver o que acho que tem. Nike, Carls, Crocs, Crocs não é muita, né? Calçados de esportivo, né? Aqui esportivo eu não tô vendo nenhum. Ó, Steve Madden é aquele lá do filme do Lobo de Wall Street, tá aqui, calçado. Tô aqui, você tá vendo que não tem nenhuma, assim, concorre com ela diretamente, né? Pelo menos na questão esportiva, né? Então, é mais complicado. Topper também, né? Adidas tem capital aberto na Europa, se não me engano. Cara, a Nike, ela se destaca nessa questão, né? Crescendo e se desenvolvendo melhor, não tem comparação, né? O Lucas tá indicando o livro aí, ó, Marca da Vitória, do Phil Knight, continua lá até hoje na empresa, provavelmente como membro do conselho, né? Difícil, o pessoal, ele já tem mais de 80 anos, pelo que eu vi, ele continua ativo, mas difícil. Exatamente, ó, tem tênis Nike de vários, de vários, de vários preços, 200, 300 reais, já dura pra caramba, dependendo do uso, né? Um cara que corre, pô, 20km por dia, obviamente vai gastar muito mais, do que um cara que malha, pô, faz musculação, três vezes por semana, tendo em comparação, Então, o desgasto do produto, obviamente vai varia de acordo com o uso, né? Mas assim, eu uso muitas camisas aqui da Nike, cara, já lavei várias vezes, hoje em dia eu tô botando minha secadora aqui, pô, tranquilo, dura muito. Exatamente, da minha empresa global, dê-lo.